Olá, eu sou Neverson Figueiredo, cabeleireiro e técnico especialista em tratamento. Vim aqui falar com vocês sobre o poder do cabeleireiro. Agora, você cabeleireiro tem o poder de tratamento em suas mãos. Vamos ao primeiro passo? Por se tratar de um produto de fácil aplicação, posso trabalhar em mechas largas. Com o pente, vou alinhando a fibra e espalhando o poder do cabeleireiro. Após a aplicação da espalhabilidade, alinho todos os fios e deixo num tempo de pausa de 10 minutos. Retire bem o excesso de umidade com a toalha para melhor absorção do passo número 3. O passo número 3 é a hidratação condicionante. Aplique mecha-mecha, massageando e deixe agir por 5 minutos. Após o tempo de pausa, é só enxaguar. Viu como é fácil e rápido esse tratamento? Ele é indicado para vários tipos de cabelo. Cabelos com químicas, cabelos ressecados, cabelos com excesso de fontes de calor e até mesmo escovas de vermelho. Vamos ao quarto e último passo. Depois de lavar, hidratar e alinhar os fios, vamos aplicar o Serum Remineralizante, que vai devolver sais minerais e ainda fornece proteção térmica. Aplique mecha-mecha.